Este é para ti, Gui Para sempre recordar Hoje acordo A pensar em ti Hoje peguei na guita Pois me escrevi Esta canção que é para ti Tão saudades de te ver Saudades de te ouvir cantar De ensaiar e de gravar Agora estou sozinho Não te tenho aqui comigo Toco sozinho E canto sozinho Toco sozinho Toco sozinho Toco sozinho